Oi pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui pra vocês, num lugar inusitado e com bastante eco, diga-se de passagem, né? Estou aqui no hall dos nossos quartos, gente subindo a escada, vocês sabem que eu moro num sobrado, né? Então subindo a escada nós temos aqui o hall que vai para os quartos e para o banheiro aqui do andar de cima então aqui é o quarto do Caio, banheiro, meu quarto, o espelho que eu gosto de fazer selfie com o look do culto e o quarto da Karine e do Arthur. Vocês estão vendo que este hall está o quê? Uma parede em branco, sem graça, sem vida e sim, gente, dá pra decorar um hall, um hall de entrada ou de repente aí um hall dos quartos, um hall que você tem na sua casa. Então o vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês que dá pra fazer sim uma decoração bem legal, porém eu estou pra receber uma visita maravilhosa que vai fazer o quê? Uma arte nessa parede, gente. Então logo, enquanto nós subirmos as escadas nesta parede tão pequenininha, tão sem graça, vai ter algo muito legal, o que vai trazer toda a atmosfera da decoração desse hall. Então se você tem um hall aí na sua casa que precisa de decoração, precisa dar aquele toque, vem comigo. E quando vocês falam em transformar um hall, uma parede, qualquer coisa, quem aparece? Aline, gente. Fala o seu Instagram, Aline. Criative Casa Com Giz. E o que você vai fazer aí hoje, Aline, pra transformar esse hall, esse corredor? Bom, hoje a gente vai fazer um trabalho de letre, baseado no que eles gostam, porque a família gosta. Então? Uma frase legal, uns desenhinhos. Então vamos arrasar? Vamos. Aí depois eu venho com o meu toque catecórico. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. e aí ficou assim a pintura dela, gente, ficou incrivelmente incrível sabe aquela sensação gostosa que quando você entra num lugar e você tem vontade de virar pra todos os lados e ver o que tem eu amei demais, achei que teve tudo a ver né, com esse corredor ele ia ficar uma coisa assim tipo uma pintura em branco mesmo em casa, né então foi uma ideia assim incrível fazer essa arte nesse corredor, né, que é um lugar que a gente vai ver bastante e quem for muito assim, muito íntimo da gente também vai subir aqui e vai ver, então sempre vai ter alguém vendo e apreciando essa obra de arte, né, a Aline você arrasou e não ficou só nessa da gente ela fez também uma arte lá no quarto da Karine e do Arthur, então provavelmente vocês vão ver no próximo vídeo da decoração do cantinho deles, tá bom? E é isso gente, olha que lindo aqui também, ó é tão delicado, né? E aí, gente, o que eu fiz? Eu tinha esses baús na verdade é um trio, só que eu achei que ficou muito alto ali, aí eu acabei usando só os dois é um baú, ele é bem antigo, eu já tinha guardado ele se eu não me engano, desde 2019 eu comprei numa feira de decoração e aí eu não tinha usado ainda eu já tinha esse plano, né, de guardar pra uma outra casa e aí eu coloquei os dois aqui então eu não sei dizer pra vocês onde vende porque eu nem sei se tem mais pelo fato de ter sido comprado em 2019 numa feira de decoração, né? mas geralmente esses baús você encontra tipo Ashwing Etna geralmente tem tá bom? Só não sei se vai ter a mesma estampa aí aqui em cima eu coloquei esses dois bobs são lá do lojão Dois Irmãos achei que eles ficaram bem bonitinhos aqui, bem delicados, né? são branquinhos e aqui eu coloquei esse cacto é natural, eu replantei ele hoje ele tava no vasinho bem feio e aí eu coloquei nesse aqui de palha também achei que ficou bem bonitinho, ó e tem, né? conversa super aqui com esse cantinho, ó dos cactos e aqui no chão eu coloquei esse tapete, gente que eu recebi lá da Renascente Texto é maravilhoso é um tapete bem artesanal mesmo sabe de fibra? bem gostoso achei que é um tapete que vai ser ideal aqui pro corredor porque como é um lugar de passagem provavelmente ele acaba sujando um pouco mais então o cuidado com ele vai ser mais simples, né? vai ser um cuidado mais fácil de cuidar, né? e é isso, gente eu achei que o tapete foi o charme né? pra finalizar e ficou assim aqui tem o nosso espelho que é lá da Veste Casa ele era já lá da casa antiga, né? usava ele lá no outro hall que ia pros quartos e aí eu trouxe pra cá e aí coloquei aqui no corredor ali e brilhantemente me deu essa ideia e falei, põe no corredor porque aí eu posso fazer o quê? os looks né? se você acompanha no Instagram você já deve ter visto algum look nesse espelho aqui então agora, ó pelo menos vai ter um hall decorado, né? dá pra fazer várias fotos e lindo, gente eu vou dizer pra vocês que eu tô muito feliz de ter aproveitado esse cantinho, né? de ter decorado que fique de inspiração pra você de repente você não consegue fazer uma pintura mas você põe um quadro põe um tapetinho, tá vendo? põe alguma coisa eu pensei também em colocar aquelas sapateiras de madeira baixinha, sabe? mas eu resolvi usar o que eu já tinha, né? não quis investir em mais nada então usei o que eu já tinha aqui em casa e, gente, a parede, né? assim você olha e fala nossa, mas é muito caro não cabe no meu bolso não cabe nas minhas condições gente, cabe sim faz o seguinte você vai medir a sua parede e vai mandar lá no direct da Aline fora isso você vai ter 5% de desconto então, com a medida da sua parede ela vai te passar o preço gente, que é totalmente diferenciado do mercado pode confiar, tá? o preço dela é totalmente justo, gente eu nunca vi uma menina que tem uma arte tão linda e cobra um preço, assim totalmente justíssimo, sabe? e aí você ainda vai ter os 5% de desconto indo em nome de cada decora tá? então, faz a sua casa faz o orçamento antes de você falar isso não é pra mim faz o orçamento porque, de repente, é pra você e você consegue fazer em várias partes da sua casa personificar frases de repente que marcaram sua vida a sua família, né? que é o mais importante espero que vocês tenham gostado, né? da dica de você decorar um corredor, né? e não é muito normal, né? a gente achar vídeos assim e se inscreva aqui no canal porque muitas partes dessa casa serão decoradas cada cantinho vocês sabem disso, né? e não só isso, né? vários tipos de vídeo vários tipos de assunto eu vou postar pra vocês acompanha no Instagram porque vai ter muita foto gente, muita, muita foto porque agora eu vou colocar a foto desse cantinho, né? e... ativa o sininho ativa o sininho da minha pra você não perder, tá bom? fiquem com Deus e até a próxima tchau, tchau tchau